Eles dizem que você não merece meu amor As outras falam toda hora no meu ouvido Dizendo que eu sou um tolo, tolo Mas eu ignoro Eu fingi o que acredito Mas o que eles não sabem, não sabem O que é amor Amor é cego Amor é mudo É incondicional, não me importa o que eles dizem Pois se alimentassem o que eles dizem A gente não estaria Eu vou fingir que eu sou cego Pra te amar Eu vou fingir que eu sou surdo Baby, pra te amar Eu ignoro o mundo só pra tu vir Baby Eu ignoro o mundo só pra estar contigo Baby Mas o mundo me chama louco Por te amar Mas o mundo me chama louco Por te amar Mas o mundo só pensa que eu não sei Por que tu fazes coisas, baby, que eu não sei Ai, se eles soubessem que o amor é forte Ai, se eles soubessem que o amor é forte Eu vou fingir que eu sou surdo Baby, pra te amar Eu ignoro o mundo só pra tu vir Baby Eu ignoro o mundo só pra estar contigo Baby Baby, pra te amar Eu vou fingir que eu sou surdo Eu vou fingir que eu sou surdo Baby, pra te amar Eu ignoro o mundo só pra tu vir Baby Eu ignoro o mundo só pra estar contigo Eu vou fingir que eu sou cego Baby, pra te amar Eu vou fingir que eu sou surdo Baby, pra te amar Eu ignoro o mundo só pra tu vir Baby Eu ignoro o mundo só pra estar contigo Baby